De 28 a 30 de agosto, acontece o Factor 6.0, o Festival Arte, Ciência e Tecnologia, com mostra aberta ao público das 5 da tarde do dia 28 ao meio-dia do dia 30, na Sala Cláudio Carriconde do Centro de Artes e Letras da UFSM. Mais informações na página do Labarte no Facebook. Legenda Adriana Zanotto